Olá, gente boa! Professor Leonardo Duarte aqui. Bom, hoje eu quero trazer aí uma notícia da Microsoft que ela vai oferecer gratuitamente, por seis meses até então, o Microsoft Teams para que indivíduos e empresas possam utilizar essa solução. Se você não sabe o que é o Microsoft Teams, o Microsoft Teams é uma ferramenta de colaboração da Microsoft que ela faz parte da suíte do Office 365, que é um dos maiores produtos de colaboração da Microsoft. O Microsoft Teams vai permitir que a sua equipe trabalhe remotamente, tranquilamente, porque dentro do Microsoft Teams você consegue compartilhar arquivos, fazer videoconferências, chat e outras coisas mais. Além disso, junto com esse vídeo, eu vou utilizar o link de um curso gratuito meu, seu Microsoft Teams, caso você não saiba usar, você ainda vai poder se inscrever no curso e aprender a utilizar alguns recursos, ou os principais recursos. Bom, nessa página, eu vou deixar o link dessa página também na descrição desse vídeo aqui no YouTube, você vai clicar no link, se você estiver vendo no YouTube, você vai clicar no link, vai cair nessa página que nós estamos agora, essa que eu estou mostrando aqui. Então, essa é a página, vamos dizer assim, da campanha da Microsoft, enquanto aí ocorre, infelizmente, essa questão do Covid-19, coronavírus. Ok, aqui na parte de baixo, a Microsoft, na parte inferior da página, né, a Microsoft deixou um link para que indivíduos possam se inscrever para utilizar. Então, quando eu falo em indivíduos, é você que tem uma conta do Gmail, Hotmail, Live, Outlook.com, por aí, então você vai usar esse link aqui, ok? Se você é um profissional de TI, ou um profissional de uma empresa, e sua empresa quer utilizar o produto, você vai clicar nesse link aqui. Então, vamos clicar aqui para ver o que acontece. Mas antes, vamos destacar aqui, ó. Qualquer indivíduo, qualquer pessoa pode se inscrever na versão Free, Freemium, né? do Teams, usando esse link. Então, qualquer pessoa. Se você tiver um endereço do trabalho ou da escola, faça o login aqui. Então, se a sua organização, se você trabalha com uma organização, e essa organização vai usar o Microsoft Teams nesse período, você vai clicar no link de baixo. Então, vamos fazer o teste aqui, né? Vamos clicar aqui. Então, se você não tem, se a sua empresa não tem Microsoft Teams, você vai clicar nesse link. Ele vai abrir aqui, essa tela, e veja aqui a opção. Então, inscreva-se gratuitamente. Então, eu vou clicar aqui, e vou usar um e-mail meu, pessoal, para se inscrever. Então, eu vou usar um e-mail aqui, que eu tenho, aqui, Next. Ele vai perguntar, para que você quer usar o Teams? Para escolas, amigos e família, ou para trabalho? Ok, eu posso usar para amigos e família. Se você estiver em outro país, né? Quiser se relacionar com a sua família, está difícil fazer ligação, está difícil falar com alguém. Então, escolha aqui, para amigos e família. Para escola ou para trabalho? Para trabalho com o Teams, né? Então, vamos ver se... O que vai acontecer aqui? Quero usar para trabalho. Vai pedir uma senha. Eu já tenho uma senha aqui previamente cadastrada. Vai pedir aqui o nome da companhia. Vou digitar uma qualquer aqui. E vou clicar aqui em Setup Teams. Ok, vai fazer o sign-in, né? Vai configurar e já vai abrir aqui, ó. Vamos ver o que ele vai fazer agora. Então, se você, como indivíduo, quer usar o Microsoft Teams, você pode utilizar aqui. Aqui, né? Eu vou deixar o link na descrição aí, fique tranquilo. Vamos ver, ele está configurando o Microsoft Teams. Demora um pouco. Enquanto ele vai ali fazendo o Setup, vamos ver o segundo link aqui. Se você tiver um endereço de e-mail do trabalho ou da escola, faça login, faça login usando este e-mail. Profissional de TI. Então, aqui, ó. Para profissionais de TI, né? Se você trabalha para uma empresa que atualmente não está licenciada para os altinhos, pode experimentar a nossa oferta gratuita do Office 365. É um por seis meses. Ok? Trata de uma versão gratuita do Office 365 disponível para todas as instituições de ensino. Clica aqui, né? Então, para todas as instituições de ensino. Então, presta bastante atenção aqui, ó. Se for para instituição de ensino, ó, se você trabalha na educação, você vai clicar aqui. Então, presta bastante atenção. Porque se você tiver o endereço do trabalho ou da escola, faça login aqui, ó. Então, vamos ver. Deixa ele abrir aqui. Ok. Depois que ele logar, vai aparecer essa opção aqui, ó. De você baixar o aplicativo para o seu computador. Ou, em vez disso, usa o aplicativo web. Então, vamos usar o aplicativo web. Eu não quero usar o Microsoft Teams no meu computador. Quero usar ele direto no browser. Então, o que vai acontecer? Ele vai carregar. Veja que eu escolhi. Eu escolhi, eu sou um indivíduo. Escolhi que eu quero utilizar para o trabalho, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. Veja, eu não tenho nenhuma equipe aqui. Convidar pessoas para participar de sua organização no Teams. Ok. Vou copiar aqui. Veja só que legal. Aí, o que eu vou fazer? Veja. Eu coloquei o nome lá da empresa. E todo mundo pode... Agora, basta você chamar as pessoas aqui, ó. Né? Basta você convidar as pessoas para fazer parte aqui do Teams. Eu vou fazer um convite aqui para vocês verem para alguns alunos aqui meu. Mas, eu vou fazer um convite para simular como se fosse a empresa utilizando aqui. Tá? Já volto. Já, já. Um minuto. Ok, pessoal. À medida que você vai enviando o convite, as pessoas vão entrando. Você... Elas vão aparecer aqui. Vai aparecer aqui embaixo. Aqui vai aparecer... Começar a aparecer aqui, ó. Você vai aprovar essas pessoas aí. Solicitações pendentes. Você vai aprovar aí. Você pode clicar aqui em convidar mais pessoas. Até onde eu sei, parece que... É... Eu não lembro... A Microsoft não falou em termos de limite. Ok? Você vai poder usar seis meses. Tá? Então, o que acontece? É... Deixa eu mandar um... Olá, pessoal. Olá, pessoal. Bom dia. Vamos usar o chat aqui. É... Vamos... Vamos deixar aqui na equipe para ver se o pessoal respondeu. Deixa eu ver se já estão online aqui. Vamos ver. Eles ainda não estão online. Veja que... Está com o ícone aqui, ó. Status conhecidos... Conhecido. Né? Provei. Temos que aguardar enquanto eles ficam online aqui. Então, você vai pegar o... Você vai pegar esse convite. Esse convite. Esse convite. E vai mandar para as pessoas de toda a sua empresa. Então, todos vão começar a registrar aqui, tá? É isso que você vai fazer nesse primeiro momento. Ok? À medida que a sua equipe... Seu trabalho vai entrando, né? Você vai... Se quiser fazer uma reunião com todo mundo, você vai clicar aqui... No vídeo. E vai digitar um assunto. Colocar aqui. Reunião urgente sobre... Coronavírus. Vai clicar aqui. Reunir agora. O que vai acontecer? Eu já startei. Vou chamar aqui quem já está ali, ó. Então, eu vou chamar o Henrique aqui. Vamos ver. Ele deve aparecer aqui. Ligando, ó. Veja que ele está ligando ali. Pronto. Vamos ver. Vamos ver lá. Você pode... Deixa o Henrique entrar ali. Henrique, me escuta. Opa, o Henrique... Olá, professor. Opa, está me ouvindo? Estou sim. Acho que é melhor pegar um fone aqui. Tá. Eu estou mostrando... Então, eu estou gravando essa aula mostrando como as pessoas podem utilizar aí o Microsoft em seis meses gratuitos por causa do coronavírus, né? Que a Microsoft liberou. Então, o objetivo é mostrar. Deixa eu ver se vai entrar mais alguém aqui. A gente mandou alguns convites. Fica seis meses gratuito, então? Seis meses. Seis meses. A Microsoft definiu seis meses. Pode ser que aumente, né? Não, está bom. Seis meses já dá para vender bastante depois. É. As pessoas já vão conhecer. É verdade. Deixa eu ver se vai entrar mais alguém aqui. Deixa eu mandar um WhatsApp aqui. Está tudo? Está. Deixa eu ver aqui se tem mais alguém. Vamos ver se... Se tem mais alguém. Se não tiver, a gente... Finaliza aqui. Tranquilo. Eu só quero mostrar mesmo, para quem não conhece o Teams, né? O que que... Como que ele pode ajudar as pessoas nessa situação agora de trabalho remoto. A gente está fazendo uma conferência agora, né? A gente poderia... Uhum. Eu posso... A gente pode utilizar ele na plenitude, fazendo conferência, compartilhando arquivos, né? Etc. E por aí vai. Legal. Pode ser um recurso bastante interessante. Deixa eu ver se mais alguém vai entrar aqui. Se eu entrar, a gente... Então, eu trabalho num escritório de advocacia e tem um advogado só que mandaram o link para ele, para ele acessar e eu não... Ninguém lá sabia mexer muito. Então, agora já é uma oportunidade boa para mexer aí. É, agora é uma oportunidade boa. Então... Alguém falou aí que está na rua, parece. É, os alunos aqui... Fabio Neres. Eu tenho que ficar só esperto no horário que eu começo a trabalhar às 10. Mas... Eu só mando um e-mail aí e vejo o que está tendo aí de bom. Não, tranquilo. Eu vou... Vamos esperar aqui. Porque eu só estou gravando mesmo para deixar essa... Esse vídeo vai ficar no YouTube ensinando as pessoas mesmo, né? Aham. Esperar mais alguns minutos. E por aí, como é que vocês estão indo nesse coronavírus? Porque aqui só fala disso, cara. Ainda bem também. Não, aqui está... Mas você está onde? São Paulo. Não, aqui também, né, cara? Está tudo... Todo um caos. Belo Horizonte está aumentando o número de casos. Já morreu gente aqui também. Então está com... É mesmo? Porque só divulgaram São Paulo e Rio. Falaram que é cinco no total. Não, mas parece que teve uma... Teve pessoa aqui também que morreu aqui. É, então. Parece que a pessoa está segurando a informação aí. Não sei. É. Bom, acho que ninguém mais vai entrar. Então, assim... O objetivo, então, olha... Nós estamos na parte final aqui do vídeo. Mostrei... Você não tinha entrado ainda, Henrique? Mas eu tinha mostrado desde o início para as pessoas como fazer o cadastro, né? Então, na parte inicial do vídeo, como fazer o cadastro. Se você... A Microsoft... Duas coisas importantes. A Microsoft está explorando o Teams para empresas e para indivíduos. Então, se você tem uma conta corporativa da empresa que não usa nenhum produto Office 365, você pode registrar com essa conta também. É importante, você que está vendo esse vídeo, se você é da área de TI da empresa, é importante que você faça o cadastro e não os outros funcionários. Então, você vai fazer o cadastro no Teams, vai criar a equipe lá da sua empresa e vai convidar os restantes funcionários da sua empresa. Então, se cada um começar a fazer o cadastro, cada um vai criar... Pode correr o risco de criar equipes diferentes, bagunçar o negócio. Então, o ideal é que você faça um ponto focal, no caso, geralmente, é o departamento de TI, faça o cadastro, né? Fica ali e cria as equipes e vai convidando as pessoas e vai adicionando aí as pessoas nas suas respectivas equipes de trabalho, né? Mas, então, assim, Henrique, eu queria te agradecer. Aqui é uma simulação, né? Então, o que acontece? Quando você for cadastrar no Teams, ele vai gerar o convite para você chamar as outras pessoas, para você participar da equipe. Então, eu peguei aqui o convite e chamei alguns alunos simulando como se fossem meus funcionários, né? Então, você vê que você poderia estar aqui 10 pessoas, 20, 30 aqui nessa conferência, que iria funcionar tranquilamente. Então, se você está vendo esse vídeo, ele está no YouTube. Eu vou deixar o link de inscrição do site, onde a Microsoft dá o primeiro passo. E no mesmo vídeo, eu vou deixar um link do meu curso gratuito do Microsoft Teams. Então, se você não sabe nada, não sabe para que serve cada recurso, né? Lá você pode fazer o curso e vai ter todos os recursos. Como que cria uma reunião, como que cria as equipes, como que cria canais dentro das equipes. Ou seja, como é que você organiza tudo isso. Então, vai ficar bastante fácil, né, Henrique? Pô, estava no mudo aqui. Cara, eu estava penando até para mexer em algumas coisas. Aí você já deu uns toques ali, já ajudou bastante. Aí já entrei, estou aqui online. É, o curso tem 25 aulas, mas tem mais umas 15, mais umas 20 para eu gravar de outros recursos do Teams. Então, acredito que esse curso gratuito, vai ser 100% gratuito, sem nenhum objetivo financeiro. Esse curso, ele vai ser 100% gratuito e devemos chegar em umas 40 aulas. Então, vai ensinando tudo. O objetivo é que qualquer pessoa aprenda a usar o Microsoft Teams, que na minha opinião hoje, é o melhor produto do Office 365 da Microsoft. Então, o Microsoft é um produto que poucas pessoas conhecem, mas é o melhor produto do Office 365. Sem sombra de dúvidas, se a sua empresa está buscando colaboração, se a sua empresa está buscando produtividade, esse é o melhor produto para a sua empresa poder aí trabalhar. Então, vale muito a pena. Eu vou encerrar esse vídeo aqui, simulando aqui com o Henrique, como se fossem vários funcionários. Vou deixar esse vídeo no YouTube. Queria agradecer, Henrique. Obrigado aí pela participação. Imagina. E aí eu vou postar, esse vídeo vai estar lá nas nossas redes sociais dos alunos, vai estar no LinkedIn, vai estar no YouTube. Espero que esse vídeo aí possa ajudar vários profissionais de TI e várias empresas como usar o Microsoft Teams por seis meses até então. O Microsoft falou seis meses. Como usar gratuitamente por seis meses. Acho que vale muito a pena. Vocês vão conseguir usufruir do melhor produto hoje na atualidade da Microsoft para empresas, para colaboração dentro da empresa. Então, Henrique, obrigado. Valeu. E nos vemos aí, pessoal, na próxima aula, no próximo vídeo. Grande abraço. Até mais. Valeu. Tchau.